Uma outra questão também, e essa é muito legal, é a questão da conversa interna. Contei para os alunos ontem, eles deram risada, que eu estava muito pressionado para fazer essa prova. Eu ficava pensando todo o tempo, nossa, os alunos vão me sacanear muito se eu for mal. Os alunos vão me sacanear muito, os caras vão desistir do curso, porque o cara está ensinando e não sabe fazer e tal. E essa conversa interna acontecia comigo durante a prova. Então, quando eu pegava uma questão que eu não tinha a menor ideia, eu ficava com essa conversa, e isso me atrapalhava a ler a questão. E aí, eu estou trazendo isso para vocês, porque eu imagino que vocês devem ter essas cobranças. Então, quando você vai fazer prova, tem uma, que a gente chama de jogo interno, tem uma cobrança interna acontecendo na sua cabeça, do tipo, ah, eu só estudo para concurso, eu tenho que passar, ou eu estudo há três anos e até agora não passei em nada, será que eu vou reprovar em mais um? Sabe essa conversa que, tipo, coloca para baixo? Então, eu já senti isso na pele fazendo essa prova aqui, e eu sei o quanto isso atrapalha, me atrapalhou durante essa prova. E eu tenho certeza que te atrapalha. Então, você tem que tentar se blindar em relação a isso. Não é fácil, mas se você fizer lá um processo de respiração, na hora que você vê que esse pensamento está acelerado, faz uma pausa. Eu fiz algumas pausas durante a prova, se não me engano, eu fiz duas. E todas as provas que eu fiz até hoje, eu sempre fiz pausas. Porque tem uma hora que você sente que bateu no teto, não estou conseguindo nem ler a questão mais, já estou realmente cansado. E meu cérebro acelerou demais, aí eu vou, bebo uma água, respiro, bem calmo, solto. Só isso, umas três respiradas dessas, já te põe num estado um pouco mais tranquilo para você voltar. Mas eu falo para você, às vezes ela acontece e ela não te ajuda. Contei para eles uma história muito legal, eu fui fazer o vestibular da Faculdade de Direito de Franca. E isso eu já tinha sido concursado, já era concursado, eu tinha passado em, sei lá, uns quatro, cinco concursos nessa época. E é uma prova, é uma faculdade paga, é uma faculdade municipal, mas ela é paga. E tem um índice de reprovação, sei lá, 40% dos alunos passam, 50%, por aí. Não tem essa estatística, mas mais ou menos isso, metade reprova. E aí todo mundo falava, ah, você vai passar, pô, você já passou em tantos concursos, acha que você não vai passar nessa provinha? Só que nessa provinha, caía, além de português, tal, que eu tinha, tinha geografia, história, literatura, tinha dissertação, tudo coisa que eu, é, redação, né, lá era redação. Tudo coisa que eu não tinha estudado, porque na minha época de escola eu era péssimo aluno, já contei várias vezes essa história para vocês. Então, eu tinha uma pressão muito grande, eu lembro que eu cheguei até a fazer um cursinho de duas semanas antes da prova, porque eu fiquei com medo realmente de reprovar. Eu falei, cara, se eu reprovar nisso aqui, o pessoal vai me zoar demais, né, eu não consegui passar no vestibular e não, a faculdade paga? Como assim? Aí, tal, fui fazer a prova. A hora que eu peguei, a primeira página já era a dissertação, e era um tema extremamente, assim, viajado. Era um texto lá que falava da figura da justiça, aquela mulher segurando a espada e a balança, né? E aí perguntava como que seria a figura atual da justiça, enfim, um negócio viajado, e fiz a prova o tempo todo ansioso. A parte objetiva, fiz primeiro, falei, vou fazer primeiro o objetivo, vou fazer meus pontos aqui, depois eu vou para a dissertação. Todas as provas têm uma folha rascunho, e eu não consegui achar. Aí, o que eu falei? Eu falei, cara, aí tinha a prova, tipo, a folha definitiva, e eu falei, eu não vou fazer direto na definitiva, se eu errar vai ficar tudo borrado. Aí tinha o verso da prova, igual aqui. Eu peguei o verso da prova e falei, não, mas se eu escrever solto aqui, pode ser que eu vou errar a quantidade de linha, na hora que eu for passar para lá, não vai caber. Aí eu falei, ah, vou ter que pautar. Peguei a régua e saí riscando, e fazendo assim, falei, ah, me deram um limão, eu vou fazer uma limonada. Mas eu estava bem ansioso. A folha de resposta estava, tipo, aqui, e eu tinha riscado aqui. Eu ficava assim, ó, eu lia, fazia aqui e escrevia. Eu tinha que ficar virando a folha. Não sei se vocês estão sacando, mas eu fiz no verso dessa folha aqui, que era a folha da dissertação. Aí eu olho um menino na minha frente, 17 anos, né, a molecada fazendo vestibular, e ele estava com as duas folhas, estava todo pleno, olhando aqui e passando a limpo aqui. Falei, como que ele fez para poder passar a limpo, sendo que não tinha folha? No que eu abro o caderno de prova, tinha lá a folha palvada, era uma folha antes, ela era meio separada e eu podia ter feito nela. E eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, o que eu estou arrumando? Eu parei na hora, pedi para ir no banheiro, fui no banheiro, dei umas respiradas, lavei o rosto e falei, cara, que jumento. Estava perdendo muito tempo, já estava ansioso que não estava dominando o tema. Enfim, mas por que eu estou trazendo isso? Porque durante a prova, a gente fica realmente muito ansioso. E essa conversa faz com que bloqueie, você não consegue, por exemplo, eu não consegui achar a folha, estava no meio. Mas eu fiquei tão nervoso que eu devo ter passado as folhas assim, devo ter passado dobrada, não vi. E por isso que eu estou falando que é importante. E isso, quando eu estou falando para vocês, eu já estava concursado, já era macaco velho de concurso. Então, afeta todo mundo, me afeta e afeta vocês. Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo aí, para que vocês entendam que essas coisas acontecem, mas você tem que tentar neutralizar.